Oi, cheguei! Você sabia que o filme mais bizarro e que eu mais tenho medo na vida, tipo, de terror, foi baseado em uma história real? Eu tô falando de uma das histórias de exorcismo mais bizarras, tipo, do mundo. E é tão chocante que nem todo mundo que esteve, tanto na gravação do filme, quanto de fato no momento do exorcismo, sobreviveu ou não teve algum envolvimento com a justiça. Eu tô falando do filme O Exorcismo de Emily Rose, que foi lançado em 2005 e fala da história real de uma menina chamada Annelise, lá na Alemanha. Enfim, essa menina sofreu muito, literalmente foi quase um ano de exorcismo, de processos de exorcismo. Mas enfim, vou contar toda essa história pra vocês. Então já deixa um like nesse vídeo, pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos. Anna Elizabeth Mitchell, mais conhecida como Annelise Mitchell, foi a menina que inspirou de fato a personagem Emily Rose. Ela nasceu no dia 21 de setembro de 1952 na Alemanha e ela era de uma família muito católica, religiosa. A casa dela tinha vários crucifixos, imagens, enfim. Uma família muito, muito da igreja católica. Ela é filha de um cara chamado Joseph, de uma mulher chamada Ana. Também tinha três irmãs na época e as quatro estudavam numa escola católica e trabalhavam com a família. A história da Annelise, que eu vou chamar de Ana pra ficar mais fácil, começou quando ela era jovem ainda. Na adolescência, quando ela tinha mais ou menos 16 anos de idade, ela teve a primeira convulsão. Do nada, um dia tranquilo, ela começou a passar mal, caiu no chão, espumando a boca, tipo babando. De fato, uma convulsão. A convulsão foi considerada extremamente forte e ela teve que ir pro hospital direto e foi diagnosticada com uma condição chamada epilepsia. Depois dessa convulsão, várias coisas ficaram muito esquisitas na vida dela. Daí pra frente, tudo começou a ir pra trás. Primeiramente que ela rezava todos os dias sem falta, por conta da criação dela. E aí, depois dessa convulsão, todas as vezes que ela ia rezar, ela ouvia algumas vozes. E eram vozes não tão amigáveis assim. Na verdade, o que ela ouvia era bem o oposto do que você espera ouvir quando você reza ou ora, enfim. O que ela ouvia era, você está condenado, você está condenado e irá apodrecer no inferno. Imagina uma menina que foi criada na igreja, rezava todos os dias, do nada, começa a ouvir essas vozes falando isso. Ela literalmente surtou. Isso começou a se tornar, de fato, um pesadelo pra Ana. Ela vivia com medo, desenvolveu um quadro de p***s ansioso. Ela, tipo assim, tinha medo de tudo toda hora, porque ela achava que o demônio ia vir falar com ela e ela ficava ouvindo as vozes. Enfim, foi péssimo. Aos 21 anos, em 1973, ela começou a, tipo, andar nua pela casa, em algum surto de psicólogo. Ela ia, rasgava as roupas no meio do nada, fazia xixi e cocô em qualquer lugar. Tipo assim, ela olhava aqui, aqui ela queria fazer xixi e ela abaixava fazer xixi e cocô e continuava andando. Tipo, coisas bem esquisitas. Algumas vezes ela chegou até a beber a própria urina e depois ela começou a, tipo, comer coisas esquisitas, como carvão ou qualquer inseto que ela visse. Podia ser uma aranha ou uma mosca, ela comia também. E tudo isso porque ela alegava estar ouvindo vozes e sendo, tipo, possuída por coisas do mal. Tipo, demônio. Dizem que a própria Ana já sabia de fato, já tinha noção de que ela estava possuída por um demônio, de acordo com isso tudo, né? Um desses motivos é que ela começou a sentir aversão a tudo que era relacionado à igreja. Tipo, ela rejeitava a Bíblia, não queria passar na frente de igreja, não entrava na igreja, ficava longe de, tipo, crucifixos e essas coisas. Uma coisa que eu não entendo, se os demônios são os bichão mesmo, o que é isso que eu com medo de cruz? Porque eles não são os bichão mesmo. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador. A situação ficou tão tensa que a própria família dela quis internar ela, mas não adiantou de nada, porque ela continuava dizendo que ela via essas faces do diabo, coisa que ela mesma falava. Enfim, todo mundo já tinha essa certeza de que ela estava de fato possuída por um demônio. E não se sabe ao certo se ela continuou tomando os remédios antipsicóticos dela ou não. Então isso pode ter piorado bastante. As coisas mudaram 100% em 1975, quando uma senhorinha resolveu ajudar a Ana. A aparência dela já tinha mudado muito, ela estava cheia de cicatriz e marca por causa de, enfim, dos surtos e tudo que acontecia. E essa senhorinha chegou pra Ana e falou que ela cheirava como o inferno. Descrevia cheiro de enxofre. Ah, pai! No final das contas, as alucinações só pioravam e aí a família resolveu, tipo assim, levá-la pra igreja e, tipo, vamos fazer alguma coisa com essa menina. A Ana, inclusive, fez uma peregrinação a San Damião com um amigo da família que fazia essas excursões, assim, pra lugares santos. E quando esse amigo da família percebeu que nessa peregrinação ela não conseguia nem chegar perto de um crucifixo, todo mundo só entendeu que de fato ela estava possuída pelo demônio. Enfim, no final das contas, a família percebeu que eles precisavam ir atrás de uma autorização pra fazer um exorcismo. Chegando no sacerdote, ele falou que precisava de um bispo. Enfim, no final das contas, a família recebeu a informação de que vamos continuar com os tratamentos médicos e não sei o quê. Só que eles falaram, não, a gente tem que exorciar ela. Em setembro de 1975, o bispo José deu uma autorização pro padre Reyns exorcizar de fato a Annelise. Enfim, ele deu essa autorização pro padre realizar de acordo com o Rituale Romani, que é um livro que, tipo assim, meio que ensina a exorcizar pessoas. E também tem outras coisas, como benzear água. Enfim, é um livro, tipo, da igreja que tem vários ensinamentos, digamos. E nessa situação, o bispo tinha pedido total sigilo de todos os fatos que acontecessem. Mal sabia ele que 30 anos depois isso viraria um filme. E depois de alguns anos, uma menina com blusa de coisa estaria fazendo um vídeo, né? Oh, pai! O estado da Ana tava péssimo pra começar de fato o processo do exorcismo. Ela, inclusive, costumava ajoelhar 600 vezes por dia. E os tendões do joelho dela acabaram rompendo. E quando os tendões dela de fato romperam, ela se arrastou pra debaixo da mesa e ficou latindo igual um cachorro. Tipo, literalmente latindo por dois dias. Inclusive, uma vez ela chegou a morder a cabeça de um pássaro morto. Depois disso, os padres começaram a realizar quatro horas de sessão de exorcismo duas vezes por semana. Enfim, inclusive tem um suposto vídeo de fato do exorcismo dela. As gravações eu não sei se são reais, mas o áudio são sim. E eu vou botar pra vocês ouvirem aqui agora. Então, quem tiver medo, pula. Áudio real do exorcismo de Emily Ross. Prontos? Oh, shit! Mãe saia! E de fato é a voz do... Mas a voz dá medo. Não quero ouvir mais. Sabe o que que tava escrito? O padre perguntou assim, é... Ai, que nervoso. O padre perguntou, por que que você tem tanto medo do terço? E aí ele não tava respondendo, não tava respondendo. Aí ele responde em nome de Deus, em latim. Aí ele gritou assim, porque ele é poderoso. Juro. Ah, gente! Que tranquilinho! Mais um vídeo tranquilo na vida de Fernanda. E na vida da galera. Se você ia dormir, agora você não vai mais, né? Durante o processo de exorcismo, os padres usaram água benta, sacrif... Sacrif... Não. Durante o processo, os padres usaram água benta, crucifixo, todas aquelas coisas que estavam no livro. Enfim, mas nada rolou. E durante todo esse processo, ela rugia, rosnava, gritava, chorava. Enfim, foi um processo bem intenso que durou 10 meses e 67 sessões até chegar ao fim. E no final desse décimo mês, infelizmente, a Ana acabou falecendo. Descobriu-se depois, na autópsia, que ela morreu, de fato, por conta de desnutrição. Ela tava há algum tempo em jejum, por... Enfim, ela já não comia há meses e ela tava com uma aparência completamente esquelética. Porque a família resolveu largar todo o procedimento médico e deixar tudo na mão dos exorcistas. No total, foram gravadas 42 horas de exorcismo. E no dia 1º de julho de 1976, aos 23 anos, ela acabou falecendo com menos de 30 quilos. Menos de 30 quilos e 23 anos de idade. Ela tava num jejum com a esperança de enfraquecer os demônios. Mas quando ela pegou uma pneumonia, o corpo dela, de fato, não aguentou. Porque tava fraco demais. Inclusive, pouco antes de falecer, a sua última frase foi... Mãe, eu tô com medo. Que triste. E era... Só deixaram ela sem comer e... E ela tava surtada porque ela tava sem comer e ela tava desnutrida e... Não, ela tava tendo realmente... Surtos. Aham. Os pais da Ana e os dois padres que realizaram tudo isso foram condenados por negligência e homicídio. Todos tiveram penas diferentes, mas todos foram culpados por deixar uma menina morrer de fome. Inclusive, depois desse caso, a Alemanha entrou num debate de até onde a liberdade religiosa podia ir. Em 1999, inclusive, o Vaticano botou dentro desse manual de exorcismo do Rituale Romani uma coisa, assim, que fala que pra você realizar um ritual, você tem que ter uma coisa médica também pra não deixar coisas do tipo acontecerem novamente. Mesmo depois da morte, a mãe dela continuou achando que a filha morreu por um bem maior e que ela ia salvar outras vidas. Enfim, rolês loucos. E tanto o pai quanto a mãe continuaram achando que, de fato, ela tinha sido possuída e ela... Tipo, aquilo foi um... E nada porque ela, de fato, morreu de desnutrição. Pode ter sido dos dois. Pode ter sido por um só. Nunca saberemos. O que você acha? Me deixa saber aqui nos comentários. Mas, enfim, gente. Eu realmente tenho muito medo dessa história e de tudo que aconteceu. O filme, inclusive, se vocês não viram, não sei nem se vejam porque, de fato, dá medo. Mas é isso. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui no canal. Dá um like nesse vídeo se você gostou. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. O canal de vlog está aqui em cima. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui! Fiquem com Deus.